Salve galera! Beleza? Kazuki falando, mais um vídeo de Card Monsters. Galera, chegou cartas novas no jogo, vamos dar uma olhadinha. Lembrando aí que eu não sou um jogador ultra experiente, tá? Eu comecei a jogar recentemente, então eu vou dar minha opinião e falar sobre a carta, se ela talvez possa entrar no meu deck ou não, ou vendo os decks que eu duelei contra, se ela serviria ou não, tá? Lembrando que eu não sou especialista no jogo, e isso é só a minha opinião, se você acha alguma coisa ao contrário da minha opinião, deixa nos comentários aí e a gente faz aquela discussão marota, bonita, gostosa, cheirosa. Então vamos lá, lista de cartas. A primeira, Crocochefe, eu acho que é uma carta interessante, tem 6 de vida, 3 de mana, 1 de dano real, mas olha que legal, ele tem aí o Trapassa, né? Durante cada rodada, fará com que todos os monstros que compartilham a mesma facção, que é a cor, né, façam o máximo de dano de caos ao invés de um dano aleatório. Mano, vocês sabem que deck amarelo tem muito dano de caos, né? Se você assistiu o meu vídeo aí de abrir os packs, né, vocês viram aí que, cara, tem umas cartinhas que é muito roubada, sem contar que tem o perfurante, mano, desbloqueia no nível 4. Então se eu pegar essa carta aqui, eu acho que é uma carta que vai funcionar muito pra deck de caos, lembrando que são só 3 pra baixar ela, e ela tem 8 de vida, né? Então ela vai ser uma chatice pra tentar tirar ela do campo, né? E dependendo do equipamento que você pôr nela aí, ela só tem 3 de dano de caos, mas a ideia dela, na minha opinião, é dar suporte aos outros, às outras cartas de caos, cara. Interessante. Vamos lá, Wolf Green é uma carta aí que tem essa habilidade, não sei se é tão nova ou não, é a Cruzada, aquela que eu já falei pra vocês. No início da batalha, você vai causar, fazer que todos os seus monstros com charge, retrigger a charge e ganha piercing, né, tipo perfurar. Então essa habilidade, todo mundo que tiver com charge, ele vai fazer isso de novo. Charge é aquele buff, né, aquele buff que dá mais ataque. Se eu não me engano, a gente vai ver umas cartas com charge aí. Vamos lá, ele é 4 de mana pra DC, e ele upado, é uma lendária, né, fica com 10 de vida, 6 de ataque, e tem aí o alcance a longa distância, né? Ele vai atacar melee, porém pode ser feito isso da fileira de trás. Interessante, cara. Eu não tirei essa lá nos meus pacotes, infelizmente. Bola de cristal, vamos lá. Ela tem a habilidade armadura, né, e a trapaça. Ela lembra muito aí, e dá o dano do caos. E vigilante, caramba, faz café também. Então, cara, parece ser uma carta muito parecida com aquela carta que é o dente do dragão, né, que faz todos os monstros com a mesma cor, dá o dano de caos total, né, o maior dano de caos. Então, se você tem um dano de caos 15 e tem perfurar, ele vai dar 15 e perfurar a armadura do cara, velho. É uma bazuca, né? Lembrando que a lendária também vai ter nível 4, vai te dar 3 de armadura, e te dá essa habilidade. O problema dessas cartas que dão armadura, é que se você remover a armadura, o equipamento some. No caso do dente do dragão, você coloca no monstro, às vezes você pode curar o monstro, porque o monstro precisa morrer pra aquele equipamento sair. Esse não, esse daí se o cara der um ataque e tirar o escudo, acabou, velho. Você vai perder aí todo o efeito da carta, né. Então é uma carta muito boa, sim. Aqui é a carta que eu tirei no meu pacote, abrindo mais de 50 pacotes, né. A gente já falou dela aqui, é uma carta muito boa, mas que na minha opinião vale a pena só se ela tiver upada, pelo menos nível 3, pra poder ganhar o buff de receber o ataque à distância, tá. Então, é mais ou menos, tá. Acho assim, ela é boa, não é ruim, cara. Mas, puta, velho, eu queria muito mais essa carta aqui pra fazer um deck de caos do que essa daqui, cara, com certeza, tá. Bom, agora acabou as lendárias, vamos pra época. Troll gigante, cara. É 3, te manda pra descer, ele já começa com uma vida absurda, vamos ver aqui como ele fica upado no máximo. 9 de vida, não sobe muita vida. 4 de ataque, não sobe muito ataque. Porém, ele tem perfurar e o antiaéreo nível 2. Então, cara, dragãozinho, pombo, sofre na mão dele. Lembrando que o antiaéreo é aquela habilidade que faz o seu personagem não tomar dodge, né. O inimigo não vai dar dodge no seu ataque corpo a corpo. E se ele tiver com isso daí ainda, vai dar dano adicional, cara. Então, foi o que a gente leu ali, né. Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês aqui, ó. Melee ataque e range de ataque não causa fly, né. Não ativa o fly. Dá dano extra em monstros que são do tipo voadores em jaérea, mano. Essa é a habilidade antiaérea que come bunda. Esse aqui a gente tirou, guardião da pedra, né. Já falei também dele no meu outro vídeo. Ele fica upado 6 de vida, não sobe muita vida. 2 de magia, 2 de cura e 2 de... Eu sempre esqueço o nome da habilidade. Desculpa. Impacto mágico. É. Peraí. Voltei. Deu uma engasgadinha, mas tá de boa. É, espírito vivo. Olha que carta... Nossa, 6 de mana pra DC. Meu Deus do céu, cara. 7 de ataque físico e 4 de a longa distância. Ah, e ele no nível 4 pega antiaéreo. Vamos ver o pá dessa criança. Nossa, velho. 9 de vida, 8 de ataque, 6 a longa distância e 1 de antiaéreo. Mano... Caraca, velho. Pra atirar essa carta vai ser zoado mesmo do campo, mano. Legal. Interessante. Mas é 6 de mana pra DC, né, galera? Não vai ser... É... Aquela coisa absurda, né? Ele não tem fly, ele não tem nada. Pra você ter 6 de mana e descer alguma carta e não dá pra proteger ele... Velho, você tem que sacrificar muita coisa. Então, assim... Ela é roubada pela quantidade de mana que ela tem. Cão de caça com praga. Legal. 3 de mana pra DC, ele upado no máximo 8 de vida, 4 de ataque físico, tem aquela habilidade que é a ameaça, né? Toda vez que um monstro se deslocar, ele vai dar a daguinha lá no cara, né? Uma daguinha. E vai causar, no caso aí, doença, né? Então, a doença, lembrando a vocês, que tira inspiração, comando de disparo, desmoralização e reflexo de magia, tá? Então, bacana. Vamos lá. É um viking. 1 de mana, né? Vamos ver o que ele upado dá. Dá 3 de armadura, dá piercing e quebra a armadura. Interessante. 1 de mana, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Achei interessante. Óssos de dragão, né? É um que bate em área em 2 e ainda causa doença. Eu já peguei ela, falei isso no meu vídeo. Temos o cavaleiro grifo. Nossa, mano. Igualzinho o... Esqueci o nome agora. Faustade, se eu não me engano, que é do World of Warcraft, que é um anão com martelo tipo, montado num grifo, cara. Vamos lá. É uma carta rara, né? Então, temos aqui... Ela upada no máximo 9 de vida, 3 de ataque. Ataca com Fly e essa garra que eu esqueci aqui que ela faz. Mergulhar. Durante a escapada de um ataque com habilidade de voar, aumenta o dano físico até a próxima rodada. Ah, se ele causar... Se ele se esquivar, né? Do ataque físico pelo modo de voar, ele ganha um buffzinho. Caracol, eu mostrei no meu outro vídeo lá também, mas vamos falar um pouquinho aqui. O pá do 6, 3 com a habilidade que é a Vigilante. E 1 de defesa. Cara, 3 de mana, 6, 3. Talvez pra um deck Staller, aquele deck que fica enrolando e tal, entendeu? Ele na linha de frente. Não sei, cara. Talvez pra começar ele seria interessante. Bom, não gostei muito não. Guarda Elfico. Acho que eu não peguei. O pá do... É 6 de vida. 4 de ataque a longa distância. E é um anti-aéreo, cara. Muito bom. Dependendo do que aí vai acontecer agora nos metals, o anti-aéreo vai sumir. Os dragãozinhos lá que eu upei, cara, vai se lascar, velho. Esses guardinhas aqui, deck de floresta, vai ser legal, cara. Interessante. Pesadelo, a gente viu lá também. É uma carta 3 de mana. 7 de vida. 3 de ataque mágico. E aquela habilidade lá que é a ameaça. Cara, interessante. Talvez valha a pena um deckzinho de trevas mago. Aqui eu já falei também, a Ampola dá 1 de dano e... É uma 1 de dano o quê? E um monstro e dá doença. Então, tipo, não muito diferente. Jack in a Box. Causa silenciar e dá 1 de dano. Muito bom, porque às vezes, dependendo se o cara tiver um deck mágico, essa carta pode te salvar, né? Vai fazer o cara ficar um turno sem praticamente atacar, se for mágico. Falei também do Cão de Guerra. Talvez uma carta pra quem tá começando aí. É um bom tanker. 7 de vida. 3 de ataque. E tem aí o Vigilante, que fica imune a contra-ataque. Espinho e emaranhar, tá? Eu vi que eles colocaram essas paradas pra dar counter nesses decks meta, que tá com muito emaranhar, muito espinho, muito fly, muito dodge, né? Então, cara, essas cartas veio pra equilibrar mesmo aí essa parada, tá? Não um rato voador. Um monstrinho de caos. Ele upado. Olha que legal. Seis de vida. Cinco de dano caos e fly. É uma carta que pode ser interessante pra um deck de caos iniciante. Talvez um substituto até desse cara aqui, ó. É. Não esqueci esse cara aqui, não. Eu esqueci. Ah, não tem aqui. Eu mostrei num outro vídeo. Que é o Cobold lá. Talvez ele comba com o Cobold. Plantadura é aquela chatice, né? Vai ficar ali na linha de frente. E o que eu vi é que ele não tem muita vida. Upado. Oito de vida. Três de espinhos. Muito interessante. E emaranhar. Então, cara, pode ser uma chatice, tá? Não, não vou duelar agora não, brother. Tô gravando vídeo. Interessante. Gostei. Se fosse dois de mana, seria muito roubado. Mas três, eu acho que tá na média. Por uma carta comum, cara, tá muito bom. E aqui, as braçadeiras élficas, né? No caso que ela coloca aí o antiaéreo, cara. Com certeza, se você tiver isso aqui, pode usar. No caso, tem várias cores, né? Essa aqui, ó. Tá vendo? Essas cartas de equipamento que eu mostrei pra vocês aqui, ó. No caso, essa. Deixa eu ver a outra aqui. Do elmo viking, né? Tá vendo? Tem todas as cores. Menos a de água. Não tem a de água. Você pode ver aqui que não tem a de água. Deixa eu ver alguma outra carta. Acho que são essas duas aqui que tem pra os elementos. Essa aqui tem pra todos, tá? Então, com certeza, a galera vai ter pelo menos aí uma braçadeira viking. Ela é upada da três de armadura e dois de dano contra aéreo. Um antiaéreo aí. Vai valer muito a pena. Bom, tá aí o meu review das cartas novas, tá? Eu falei a minha opinião de cada uma aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô trazendo o conteúdo desse jogo no canal porque vocês tão pedindo, tá? Eu tô gostando de gravar. Então, apoie mais os vídeos de Cardmonster. Deixando um like, comentando. Se vocês não querem que esse conteúdo morra, só depende de vocês, tá? Então, eu tô gostando muito. Eu tô achando o jogo bastante interessante pra gente poder trazer vídeo, fazer live, se divertir. Não dá pra fazer live todos os dias, mas sempre quando eu faço live eu me divirto e dá pra duelar com vocês. E dá pra montar várias estratégias, cara. Então, é um jogo mesmo que eu tô, de coração, muito viciado, jogando todos os dias, fazendo todas as missões, cara. Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Novamente, se você tem alguma opinião contrária à minha ou alguma coisa que eu deixei passar, deixa nos comentários. Eu leio todos os comentários, tá? Só não respondo todos os comentários, porque não dá, né? Mas lê, eu leio todos os comentários, fica tranquilo. O que você pôr aí, eu vou ler, tá bom? Um forte abraço, valeu, falou. E nos vemos até o próximo vídeo descabelado de Cardmonsters. E sem barba. Falou!